Para a TV Petroleira também, na inauguração aqui do Polo de Jardim Gramacho, nós estamos batendo um papo com a senhora Maria Massa, que é tia do Tiãozinho, que é uma das lideranças aqui do Polo, junto com o Nilson, é o grande guerreiro, e ela tem uma história fantástica para contar, que foi exatamente o dia que o Tiãozinho nasceu, acabou de chegar aqui Conta para nós, conta para nós essa história aí, para a gente A mãe dele morava acima da casa da minha mãe, minha mãe morava na entrada, lá no final da rua, passou mal, veio para a casa da minha mãe, minha mãe preparou tudo, que minha mãe era uma grande parteira, e ele começou a nascer, os propósitos de nascer, quando ele estava nascendo, para ficar legal, a profissão de São Sebastião passou, estava acabando de nascer, minha mãe levantou ele para o alto, cortou o ambíguo e disse que ele seria um grande guerreiro, como ele é, ele é um grande guerreiro Filho do Flecheiro Filho do Flecheiro, o cara bom da flecha Então tá certo, então o sucesso não veio à toa Não, ele é merecedor, já vinha de berço Maravilha Já vinha de berço, ele é um grande guerreiro, guerreiro do povo Ela levantou inclusive ele para... General de guerra, levantou ele para o alto Maravilha Para entregar ao protetor que passou na hora Muito obrigado Porque ele não é Deus, né, mas é o protetor Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista Ah, valeu